Divirta-se agora com as falcatruas do Xaveco. Episódio de hoje, isso é malhação ou é malho? Por isso sempre pensaste que eu nunca ia te abandonar Por isso o tempo passa, mas não posso te perdoar Você pensa que eu sou tola, mas nunca mais vai me amar Ximotrúfia, será que não dava pra você cantar em silêncio? O que foi que você disse o que disse? Não, não, esquece, eu só perguntei se você podia parar de cantar enquanto eu estiver dormindo Pois eu quero o contrário, é melhor você parar de dormir enquanto eu tô cantando Pois é o que eu tive de acabar fazendo, né? Você acha que alguém pode dormir com esses seus gritos? Qual grito? Qual grito? Fique sabendo que muita gente diz que a minha voz lembra o cantar de alguns passarinhos Sim, de uma maritaca quando eu tô no cio, não é? Tô sabendo que tá pretendendo tratar de querer insinuar? Nada, nada, não É que eu tô ando meio fraco, ximotrúfia, por isso eu tava descansando, ora Você tá fraco? Claro, por que que eu vou dizer que não, se é assim? É claro, né? Como é que você não ia estar, Xaveco? É que, sabe, você não faz exercício nenhum E também, você tem aí esse corpo de lombriga desnutrida Você não vai poder desnegar que você nunca fez um exercício na sua vida, nem nada Pois saiba que você está muito enganada Você não se lembra que antigamente eu saía todas as noites pra correr, hein? Você corria? Aham Você corria toda noite? Claro, quando eu tava fugindo da polícia E se eu tô assim agora, é porque faz muito tempo que eu virei uma pessoa honesta, viu? E por acaso você já se arrependeu de ter virado uma pessoa honesta, Xaveco? Claro que não Eu só tava falando dos exercícios, pra vocês verem que eu ainda estou em forma Em forma de cachorro abandonado, né? Ai, me desculpa muito, viu, Xaveco? Mas você já sabe que quando eu digo uma coisa, eu digo outra Porque assim é como tudo, não é, sargento? Tem coisas que eu nem sei, eu tenho ou não tenho razão? Ah, sim, sim, sim E aí, sargento, alguma novidade? Nada, eu só vim buscar a Marujinha, vocês não a viram por aqui? Não, não, ela não tá hospedada aqui no hotel, não Nem ela e nem ninguém, né? Agora nós não temos nenhum hóspede hospedado no hotel Agora você entendeu porque eu tava descansando? Não E vocês estão sem serviço? É, eu, como sempre, procurando o que fazer O Xaveco também, como sempre, dormindo aí pros cantos Não dê ouvidos a ela, sargento O que acontece é que a ximultrúfia é tão fraca Que ela tem inveja das pessoas que têm carne Se por um lado eu sou magreiro Do outro lado você também é Eu acabei de confirmar que todos os homens são iguais Bom, não é modo de falar, né? Mas como é que você se atreve a dizer essas coisas de mim, Xaveco? Você tem aí um corpo de largatixa agonizante? Eu tenho um corpo de largatixa agonizante? Por que eu vou dizer que não se é assim? Olha, eu vou concordar com você que o Xaveco é um bom exemplo de fraqueza Ao contrário, eu... Olha só Ai, essa é boa Não, 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 isso tá enganado, isso tá enganado Você quer ver? Olha, olha só O que que é isso aqui? O que que é isso? As pirâmides do Egito E o que que é isso aqui? A favela da Rocinha Olha aí, é que... A verdade é que vocês não tão com nada É verdade, gente Por que que vocês não se decidem a fazer algum exercício? Não, não, não Eu já prefiro comprar feito, né? Não seja palhaço, tá? Ah, esquece, Xaveco Vamos ver de um outro vídeo Que tipo de exercício? Bom, eu não sei Mas assim como largatixa Alguns pepino Ou abominável Não seria abdominais? Que seja o que for Mas pelo menos deviam fazer aeróbis Aeróbica? Olha, bom Eu faço todas as manhãs um exercício assim, ó E esse exercício serve pra quê? Serve pra... Vestir as calças, né? Você ouviu o sol que foi que ele falou? Você... Não é possível que exista uma pessoa com tanta falta de vergonha Escuta aqui Eu não preciso fazer exercício nenhum Porque eu trabalho com o cérebro Você trabalha com o cérebro? Sim É por isso que você morre de fome Eu posso saber do que você tá rindo, sargento? É da cara que você faz quando levanta isso aí Até parece que você está com uma dor de barriga Pois você está muito enganado Eu estou fazendo isso pra mostrar pra ximoutrúfia Que eu posso fazer exercício sim Ah, pra mim você continua sendo tão fraco Como uma folha de papel higiênico Sim, ganhou-me outra vez Se você não sabe Um dia desses eu derrubei um cara muito maior do que você Maior que eu? Sim Ele estava numa perna de pau Ah Você também não tá com essa bola toda, não Olha aqui esses pneuzinhos aqui Não, 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 xabecura Em primeiro lugar, isso aqui não são pneus Não? Não São músculos em repouso Em segundo lugar, eu nunca disse que queria fazer exercício para ficar mais forte A sua discussão era com a ximoutrúfia O que que tem, eu? Nada, eu só vim aqui buscar a Marujinha Portanto, eu já estava indo embora daqui Com licença Tchau Além do mais, eu não estava discutindo nenhuma discussão Eu apenas disse que por mais exercício que vocês façam Vocês nunca vão ser tão forte como Por exemplo, como Por exemplo, tão forte como eu Como você? Nossa ximoutrúfia, não exagero Não exagero, Xaveco Ou você vai discordar de mim Que eu tenho mais força que você Bom, olha, eu seria capaz de apostar Olha, eu aposto dez reais contra um Que você não é capaz de fazer o que eu posso fazer Espera, espera aí Então, se eu perdo, eu te dou um real E se você perde, você me dá dez? É isso aí Trato feito Vamos ver o que que você pode fazer que eu não posso fazer Espera aí pra você ver Vai, vai Agora eu quero ver você, vai Isso vai ser moleza Meus dez reais, hein? É, isso aí Olha, por que que você não me dá uma coisa mais difícil? Isso é muito fácil Não, 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 nada disso Pode tratar de levantar ele Isso qualquer faz, né? É, vamos ver então Tá Ah, tá, tá É, vamos lá É mais fácil levantar o botijão Vou dar aqui O que que é? A minha grana, porra Ah, tá, 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 tá Mas se você também não tivesse levantado Teria me dado meus dez reais, né? Sim, claro, mas eu levantei, ora Tá, tá bom, tá bom Mas agora vamos ver Porque a tarefa quem vai escolher sou eu, viu? Se você não ganhar de mim, você me paga, hein? Tá bom, o que que vai ser? Braço de ferro Ah, braço de ferro, moleza Vamos lá Pronto? Pronto Um, dois, três Mas você teve trabalho, não foi? Uh, sim, muito Quase morri, minha grana Já vai, tá aqui, tá aqui, pronto Muito bem, agora eu que proponho a tarefa, hein? Vem aqui Vamos lá Vem comigo Ah, tá Do que se trata? Trata-se de rasgar a lista telefônica com as mãos Rasgar a lista com as mãos? Aham Não, mas eu não consigo Um real passa aqui Ah, tá, tá, tá aqui Tá, 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 tá Ah, mas eu quero ver agora você rasgar, viu? Claro, claro Presta atenção, hein? Não, 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 um minutinho, um minutinho Posso saber o que que você tá fazendo? Estou usando um método especial pra rasgar listas Bom, é claro que você tem que ter um pouquinho de paciência, não é? Olha, sai daí, sua lombriga, seu nutrida Agora eu vou te dar a seguinte prova Você presta atenção Que você vai ter que fazer, hein? Tá bom Olha aqui Se trata de subir até o quinto degrau da escada E daí, pular todos os outros até o chão Mas caindo de cabeça e sem usar as mãos Não, 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 não Pera, pera, peraí Quer dizer que eu tenho que subir até o quinto degrau Pular caindo de cabeça e sem poder usar as mãos? Uhum Não, não, não Isso eu não posso fazer Meus dez pau É Tá bom, vai Tô a sua grana Eu não tenho coragem de fazer isso E aqui tá seu dinheiro porque eu também não Eu não tenho coragem de fazer isso Eu não tenho coragem de fazer isso